A Petrobras anunciou a redução da produção de petróleo em águas rasas em todo o país, alegando que a pandemia do coronavírus agravou a crise da indústria de petróleo, classificada pela presidência da empresa, como a pior dos últimos 100 anos. O resultado desse anúncio afeta Sergipe com a hibernação de plataformas marítimas e do Tecarmo. Se os postos estão parados, a unidade de processamento de gás natural e demais postos também não funcionam. A Petrobras alega inviabilidade financeira por causa de um movimento de retração do mercado que já vinha acontecendo e se intensificou com a chegada do coronavírus. Por outro lado, o Sindicato dos Petroleiros acredita que, na verdade, a hibernação é o primeiro passo para a terceirização dos postos da estatal, a exemplo do que aconteceu com a Fafem. A gente vem denunciando desde 2018 que a Petrobras está sendo fatiada, paralisada, para ser entregue ao capital estrangeiro, principalmente. Essa atitude de entregar, de hibernar o Tecarmo ou a UPGN, a unidade de processamento de gás natural, é justamente para isso. As atividades aqui no Tecarmo deverão sofrer grandes modificações. A unidade poderá passar a funcionar com baixo ou nenhum potencial e, com isso, gerar sérios prejuízos à economia sergipana. Cerca de 500 empregos diretos, mais de 1.500 empregos indiretos e menos divisas, menos impostos, menos desenvolvimento, menos tecnologia, mais empobrecimento para o Estado de Sergipe. Nós temos que fazer o contrário. Sergipe precisa urgentemente de uma refinaria. Em nota, a Petrobras informou que a hibernação vai reduzir os custos e preservar o caixa da empresa, porque produzir em águas rasas é mais caro. Essa medida atinge os estados de Sergipe, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. A Petrobras informou ainda que a decisão também é para preservar a saúde dos trabalhadores por conta do coronavírus. O governo do Estado de Sergipe disse em nota que está totalmente focado na adoção de medidas para a contenção do contágio do Covid-19 e que acredita que, depois de controlada a pandemia, com o retorno à normalidade, a Petrobras reavaliará seus planos de investimento e definirá os campos prioritários que sejam rentáveis no contexto do novo mercado.